Olá galera, aqui é Enforio! E galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Terraria, galera, aqui pessoal, e óbvio que vocês deixem, ou só, aqui não será nem se vocês gostam de Terraria, e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui para falar mamamia para vocês, sério, mamamia, olha isso aqui galera, aqui é a nossa casa, beleza, vamos subir, uma ilha voadora bem em cima da nossa casa, nossa, eu não vi isso, nossa galera, como eu não vi isso antes? É verdade, porque eu não testei, eu não tinha montado ali naquela época, né, senão eu já tinha visto, mas bela aí, bora jogar aqui, vamos subir, parece que não tem nenhuma casa, nada para a gente pegar. O comerciante de armas, o comerciante de armas, o ato de casa, ele ocupou, onde é que o comerciante de armas está? Tem jogos ali, não, 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 a casa lá nas nuvens, a gente tem um comerciante de armas que mora no céu, definitivamente. Uau galera, que legal, a gente desbloqueou o comerciante de armas, eu sei como, para quem não sabe, eu consegui essa arma aqui quando a gente foi peitar o... Aquela minhocona da corrupção, que eu esqueci o nome, o devorador, o devorador, lembrei. Então, quando a gente enfrentou ele, instruindo os núcleos corrompidos, um deles acabou dropando uma arma, não sei porquê, mas tudo bem. Aí eu, aí eu peguei, não sabia o que fazer, né? O que eu ia fazer com uma arma? Não tinha munição, então provavelmente o armeiro aqui, o mexedor de armas, veio porque eu estava precisando. Legal, mas galera, assim que puder, eu vou fazer uma reforma pela casa das nuvens e ir lá em cima da minha base, ou em cima da nossa casa, mas uma casa em cima da outra não vai ficar legal, então acho que eu vou fazer isso aqui. Se bem que também fica bem perto da nossa casa normal, mas tudo bem, vai ser ela mesmo. Pelo menos não fica exatamente em cima da nossa casa, né? No caso, vamos lá. Deixa eu chegar até a montanha, para que eu possa voar. Beleza, cheguei, pousei aqui, eu vou ficar no ponto mais alto, para eu poder voar melhor. E vamos embora, bora subir, bora subir. I believe I can fly, believe I can touch the sky. I think about it every night and day, spread my wings and fly away. Pronto. Eu estou quase chegando no espaço de novo. Vai, pousa, 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 pousa. Aí, pousei. Sucesso. Bora descer agora. Agora, tirar nossa vida montaria. Obrigado pela carona. Ouvi falar que o manetinho te parece muito com o Jeff em algum lugar do supermundo. Eu gostaria de praticar, tirou algo nele. Eita, isso é meio ruimzinho, cara. Porque quem está com ele, sou eu. O boneco voodoo do dia. Isso serve para invocar um boss, e é um boneco voodoo. Então, acho que não é não. Eu só falo isso. Enfim. Mini tubarão. What? Baby shark. Baby shark. Baby shark. Qual que você entende de arma? Toma a minha arma aqui, ó. Você pode ficar comendo. Obrigado. Mas ele vai ser importante, galera. Pelo que eu precisei, ele vai ser um NPC fundamental na nossa vida lá no hard mode. Porque ele faz uns ingredientes com uma arma muito doida. Uma coisa muito doida com as armas. Sério, ele tem umas armas muito boas para que eu possa usar no hard mode. Mas, no momento, ainda não está disponível para como. Enfim, galera. A gente viu o que a gente ativeu. Vou voltar a minha rotina aqui e já volto. Galera. Então, eu estou lá no meu caminho para pegar coisa que eu vou precisar no vídeo. Ok. Eu estou aqui no meio do meu mundo de corrupção. No meio do nada. Não é aqui que eu tenho a minha casa. Aqui, ó. Em direção a mim mesmo. Não estava indo para o sobemundo, não. Não estava indo atrás de osso. Ok. Tudo bem. Normal, não é mesmo? Não. Acompanhe. Tadá. Mais uma nuvem voadora. E dessa vez com minérios. Então. Hoje é o dia das ideias voadoras. Meu Deus. Fim para o espaço de novo. Mas, beleza. Bora descer. Como eu ia dizendo, hoje é o dia das ideias voadoras. Sério. Olha e me explica. Hoje é o dia barra episódio das ideias voadoras. Só pode. Balão vermelho brilhante. Eu sou o It. Não, só vou ver. Bora pegar. Minha graninha. Eit. Beleza. Posição da lembrança. Posição da mineração. Não. Meu inventário vai explodir desse jeito. Vou tentar ver alguma coisa de inútil que eu tenho aqui. E já. Não, não. Deixa assim. Em casa eu descarrego minhas custas. No momento. Tem outras coisas importantes pra fazer. Beleza. Enfim, galera. Vou voltar ao meu rumo aqui. Tomar que eu não encontro... Tô bem. Até que é legal encontrar as ideias voadoras. Mas, espero que eu não encontre outra ideias voadora tão cedo, né. Que senão eu vou virar o homem das ideias voadoras. Meu pai. Meu pai. Me explica isso. Me explica isso. No espaço tem uma ideias voadora. Beleza. Mano. Eu só tô encontrando a ideias voadora. Mãe. Galera. Hoje é um episódio das ideias voadoras. Tá confirmado. Tá confirmado. Confirmado. Aqui, ó. Conforme. Conforme. Tá confirmado. Beleza. Mãe celeste. É um balão vermelho. É, eu quero... Vamos querer me transformar no It. Poção de cura. Cadê a poção de cura? A poção de cura. Beleza. Tocha. Beleza. Sobrou três, fica aqui. Poção de gelos. Beleza. Ok? Com a noite, tá tudo escuro aqui no espaço. Não dá pra sempre, tudo tá escuro aqui no espaço, né? Ah, tá na minha nariz. Enfim, tô descendo aqui. Tô de boa, galera. Tô de boa. Prontinho, desci. E agora vou voltar pro meu rumo, ok? Encontrei mais uma voadora no meio do caminho. Aí eu vou e acho outra. Show de bola. Hoje é o dia que eu encho todo o espaço no meu inventário. É hoje. É hoje. Me acompanhem. Anota o que eu tô falando. É hoje que eu volto no meu inventário. É hoje. Enfim, vou voltar pro meu trajeto aqui. E eu já volto. E ô, galera. Tô de volta aqui. Com os recursos necessários para fazer a caveira de obsidian. De novo? Sim, de novo. Porque eu tô planejando fazer uma coisa diferente. Como eu tô encontrando um zilhão de as voadoras. Vocês sabem que eu, no episódio anterior, inclusive, encontrei uma ferradura da sorte. Que ela me deixa imune a quedas. Como eu mostrei nesse vídeo, inclusive, né? Caso eu tava aqui fazendo obsidiana, né? Deixa eu continuar, inclusive. Do show must go on. Beleza. Fiz um pouquinho de obsidiana aqui a mais. Enfim, bora continuar aqui. Mas é aqui, galera. Eu fiz uma caveira de obsidiana porque... A ferradura da sorte é um dos três itens que podem se fundir com a caveira de obsidiana. Tipo, o meu escudo de obsidiana. Quando eu equipo a ferradura de obsidiana. Muda o nome, sim, também. Acontece uma coisa especial. A ferradura de obsidiana faz com que eu não seja afetado por queimaduras de blocos de fogo. Tipo, se eu pisar em magma, eu não vou pegar fogo, pelo que eu estudei lá. E o terceiro item que eu não tenho é a bota de andar na água. Tipo, pelo que eu vi, de quando se coloca a caveira de obsidiana com ele. Ele faz com que você consiga andar na lava. Pelo que eu lembro, era isso. Não sei se eu vi errado, esqueci, truque as bolas, tudo. Mas, beleza. Cheguei aqui, eu preciso urgentemente de uma bota de andar na lava. Pra não me queimar, né? Durante batalhas lá no inferno. Beleza. Ferradura da sorte. Ferradura de obsidiana. Violento. Negos oferece imunidade a blocos de fogo. Yes, agora finalmente eu vou poder coletar obsidiana melhor. E consequentemente coletar blocos infernais. Pra que eu possa fundir com obsidiana. Poder fazer a barra de ferro do inferno. E eu posso fazer uma armadura bolada. E finalmente enfrentar o último boss do hard mode. Aleluia. Satiando-se, também vou precisar da minha bota de andar de água. Ela é um item extremamente difícil de encontrar em cavernas. Se você precisa achar em baús de água. Exatamente. Baú de água. Baú de ficar debaixo da água. Vai ser meio difícil encontrar na superfície. É mais fácil eu encontrar numa caverna. Num rio de caverna. Tipo, foi em um baú de água que eu tirei meu tridente. Que tá lá na minha casa. Como eu falo, né? Porque eu não uso mais. Porque não tá tanto dano quanto essas armas que eu tenho hoje em dia. Beleza. Enfim, galera. Nossa. Que felicidade no meu coração. Ver que eu não tomo mais dano de queda. Uh. Que alegria. Aqui, ó. Um local que eu sei que deve ter bastante baú de água. É... Aqui, ó. Esse lugarzinho aqui. A caverna da selva. Ó quanta água tem. Um deles, pelo menos, não vai ter um baú de água, né? Tipo, inclusive foi lá que eu achei meu... Como eu disse, foi lá que eu achei meu tridente. Então, né? Vou usar meu espelho. Belezinha. Cheguei. Enfim, galera. No meu tempo livre eu vou procurar... A... A nossa querida bota, né? Nossa botina de... De andar na água. Pra que eu finalmente possa fazer a botina de andar na lava. E... Finalmente poder pegar... Pegar uma armadura bolada pra peitar o boss final. Itens bolados também. Aí, finalmente a gente pode... Pode ir preparar pra boss fight. Aleluia. 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 Enfim. Mas, por hoje é isso. A... As... As, né? Idas voadoras que eu encontrei tudo no meio do caminho. E sim, eu acabei de fazer a limpa no inventário. Mas, se não fosse por isso... Hoje a gente lotava o inventário mesmo. Enfim. Mas, a gente fez tudo que... A gente... Que eu ia precisar agora. Quando o próximo vídeo... O próximo vídeo... Eu provavelmente já vou achar a bota de... De andar na água. Porque eu vou ficar procurando. É sério. Eu vou precisar muito dela. Pra eu poder fazer... Fazer minha... A boss fight final aqui. Ó, as mil fontes... Que eu... Do... Do terrário. Vocês viram? Que eu... Lembra que eu mostrei no vídeo anterior? Enfim. Acho que é o vídeo próximo ao... Ao vídeo seguinte. Ao vídeo mais amedrido de todos. Enfim. Aqui. Bora procurar. Não. Aqui é epocabra. Enfim. Mas, bom, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Na exceção desse like favorito. Uma partinha com os teus familiares. Amigos, colegas. Todo mundo. Que você acha que vai gostar do nosso canal. E dos nossos vídeos. E galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva agora. Pra não esquecer. Agora, se você ainda está inscrito. Mas não está recebendo avisos sobre os maus vídeos. Basta você clicar no sininho. Que está ao lado do botão de inscrito. Na página principal do canal. Assim você receberá o aviso. Quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fuuui. Tchau. 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 Obrigado.